Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu bem Comprei uma, tá pra vacorar com ela, em cima da minha like vou lá no meu taco nela Nós dois louca no doce, tu faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Comprei uma, tá pra vacorar com ela, em cima da minha like vou lá no meu taco nela Nós dois louca no doce, tu faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Quero um amor contigo, só na dor de base, porque a minha R hoje tá descansando Hoje eu vou te buscar, porque a minha maconha junto com a seda só tá te esperando Eu vou na gaiola pra te dar um cheiro, e depois eu vou te levar pra minha treta Você já sabe a matéria certa, então vambora antes que eu enlouqueça Então vamos fuder, quero enfrentar Bota pra fuder, vamos freder Bota pra fuder, vamos freder